Um pedacinho de eclipse na lua, fora do normal. É o bonzão profissional mesmo aí. Enxerga, até meu foco enxerga. É porque a Arnulf está interferindo, mas dá para ver. Fica bem quietinho para poder mirar nela. Agora fica bem quietinho sem fechar que foca nela. É a hora da mamãe. E é? Fica quietinho sem tremer. É pesado que só chega a mão treme. É pesado demais. Por isso que a gente não aguenta segurar esse binóculo. É pesado demais. Aí pronto. Para focar a lua só meu computador agora. Para dar um close legal aí. É que você não suporta o peso dele que é muito pesado. É só ficar quieto. É isso aí. Registrado, carimbado, vai ser editado. Já já para a internet. Pode deixar. Vou botar na internet. Vou botar. O próprio cometa que acabou de passar e a lua mais radiante. Que é o W22 hoje. Assim uma manchinha pequena na lua. Uma manchinha como se fosse o eclipse. E em seguida o cometa. Certo. Para matar essa dose do seu binóculo, né? Para matar essa dose do seu binóculo, né? Aquele tempo, né? É, é, é. Já para ver direito agora não, doido. Olha, está fora do lado. Eita, está fora do lado. Deixa ela sair do meio agora. Só alguns minutinhos só. Mas insiste, espera um pouquinho. Daqui a pouco ela sai. É. Aí ela... Bacana. Volta já. Fica aí olhando. Volta já. Ó meu deus. Aonde esse do menino? Você está onde? Ô meu deus. Ô meu deus! Que nada rapaz! Tá bom menino lindo? Tá bom menino lindo? Silêncio. Cala. Silêncio não cometa cair na sua cabeça. Silêncio não cometa cair na sua cabeça. Silêncio. Você vê que hipótese, que alumia, dificulta a visão Estressa só de a gente Cobrir de novo, direto Escola aqui, ó, chute Escola descansa Escola aqui, ó, chute E o colamento descansa Escola aqui, ó, chute E o colamento descansa Oi Não, não vai não, Deus me defenda E fica quietinho sem se mexer Só se importando o peso desse binóquio Tem um quilo e meio Só eu que fico com a mão Ou é ele que fica treinando É a sua mão Que ele acertar tem um quilo e meio Corta, stop Tu aponta o seu celular Pra poder eu filmar os bastidores aí Depois tu aponta o teu celular Pra mim ver os bastidores Como é que fica teu celular aí no binóculo Cadê pra fazer o celular aí? Mas não deu não Mal vi o vulto Eu vi o vulto Eu vi o vulto Estão dizendo que minha filmadora antiga pegava legal Ainda hoje tem um vídeo lá em casa Um vídeo desse tempo Estrela da água Então, tranquila Pelo menos eu tô ligado na lua aqui, né É, aí essas luzes Meu binóquio, pode ver o bichinho dito Meu binóquio, tá muito massinho demais Bom demais de ver as coisas aqui, né Viste como o binóquio é profissional? Meu binóquio é profissional Não, não fala o nome Não tem nada escrito assim o binóquio Não é que eu esque... Só tinha ali entre as laterais das lentes Só que eu usei tanto que apagou as letras da fábrica Temos 10 mil pessoas assistindo a gente É muito incrível Ainda bateu quase 20 mil pessoas assistindo Então, a gente agradece a todo mundo Que acompanhou a gente até agora O Eclipse agora já se encerrou É o Eclipse Pelumbral E se tiver outra Eclipse aí O decorrer do ano, do próximo ano Seja quando for Vocês que curtiram a página Não perderão esses eventos futuros Teremos aí ao longo de 2017 Teremos chuvas de meteoros Teremos aí outros eclipses Teremos outros eventos astronômicos incríveis aí Que a gente com certeza vai anunciar pra vocês na página Então, só curtir aí e acompanhar a gente Pra quem chegou agora e não pegou meu nome Minha cidade, me chamou Alexandra Mota E sou o fundador da página de Mistérios do Espaço Aqui no Facebook E, desde já, a gente agradece a todo mundo que assistiu E a gente deseja uma boa noite também a vocês E até a próxima Tchau, galera Tchau, tchau, tchau 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 Tchau, tchau